Tá vendo esse contadorzinho aqui em cima da minha cabeça? Então, ele é o nosso vilão de hoje! Brincadeiras à parte, basicamente falta esse tempo pra sair, né? Aí a próxima update, a update da Kitsune, né? A gente já sabe que existem algumas coisas confirmadas. A gente já meio que soube, né? Que vai ter um evento novo, a gente sabe que vai ter uma arma nova, uma espada no caso, e que também virá a nova fruta, Kitsune, 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 Kitsuna, Kitsunu, como você preferir chamar, meu jovem padawan, minha jovem criança. E assim, espero que tudo corra bem e que o Bloxfruits atualize, né? Da maneira que é pra atualizar. Porque a gente sabe que, assim, se acontecer igual aconteceu, né, mano, vai atrasar. A gente não quer muito bem que isso aconteça, tá? Mas pode ser que aconteça. Historicamente falando, a gente sabe que na última update atrasou também. E... mas a gente não tá aqui pra falar sobre a update. Até porque eu tô falando sobre a update pra vocês, porque era algo que precisava ser dito, né? Porque vai atualizar daqui a pouco e não tem como a gente negar, tá? E uma das coisas que eu já falo pra você ficar esperto, tá? Ficar esperto. Porque, mano, o negócio vai vir caro, tá? A gente sabe que hoje, atualmente, que, ó... Isso aqui não é novidade pra ninguém, tá? Isso aqui não é segredo. O Hippie Indra postou até essa foto, né, dia 9 de dezembro, onde a Kitsune, ela tá abaixo da Leopard. Ou seja, ela vai vir como a fruta mais cara que tem. Então a gente já sabe que a Leopard, ela custa 3... Pera aí, eu vim até... eu vou ter que vir até aqui, ó. 3 mil Robux, mano. Então provavelmente a Kitsune vai custar ali seus 3.200, né, mano? Tá dando até uma aflição aqui no peito do pai. E, cara, queria que atualizasse daqui a um tempo, porque daqui a um tempo o papai ganha uns Robux aí, mas tudo bem, né, mano? Aconteceu, aconteceu, né? Mas, né, o que mais me incomoda não é nem isso, tá? Porque, ó, tipo, vazou várias coisas, são muita coisa da Kitsune e tal. Mas o que a gente quer falar é isso aqui, tá? Porque é o seguinte, essa foi a foto que foi vazada há um tempo. E essa foto, ela é muito importante por quê? Porque ela, basicamente, ela vai contar o próprio negócio disso. O caminho do Blocos Fruits. Então, o que a gente tem de informação nessa foto? A gente tem lá desde o Halloween, né, que foi 30 de outubro, aonde, né, teve o Halloween. Aí, depois, eles lançaram o update. Eles lançaram o update, e depois eles lançaram esse update do Halloween, onde veio a Ghost, né, que reformularam ela aí. E veio aquele evento onde tinha aquele barco perdido. Eu acho que era esse, que destroçado lá e tal. Enfim, depois disso, eles postaram essa foto aqui. Depois disso, vem ali o simbolozinho que a gente caracteriza com o fim do outono, né? E a gente tinha falado que era o fim do outono, que o fim do outono ia cair... Beleza. E, até agora, nada. E o que... Nossa, João, mas por que você tá falando isso? Porque, basicamente, o jogo, no horário deles, vai atualizar dia 15. Ou seja, 10 dias pro Natal. Natal é dia 25. E a próxima update... Não tá dando pra ver aqui, mas acredito. Isso aqui é um presente de Natal, dá pra você entender aí. E, em menos de 10 dias, eles vão lançar o update de Natal, sendo que... Além de postar a foto da Kitsune aqui que eles postaram... Eles postaram mais e esse ponto de interrogação. João, o que isso significa? O que isso faz? Basicamente, esse ponto de interrogação aqui mostra, tipo, uma coisa a mais. Que nem, aqui, eles colocaram o barco. Ou seja, tipo, vai vir um barquinho lá, pá, pum, pei. Beleza, barquinho deles. Então, tipo assim, eles já mostraram o que ia vir. Agora, aqui, eles colocaram mais essa interrogação. A gente sabe que vai ter o evento e que vai ter a espada. Pode ser as duas coisas, tá? Tipo, isso aqui não caracteriza. Mas, aqui, a gente tem que ver o que... O que que... O que que... Se eles vão mudar a imagem, né? Porque também a gente não vai ter como saber. Mas, aqui, eles postaram a Dragon e os dois pontos de interrogação que caracteriza que vai vir mais alguma coisa. Só que, é que tá a gente conversando e pensando sobre isso. Porque o Joãozinho aqui tá no aguardo, né? Daqui 4 horas, como eu falei. Isso vai ser 11 horas da noite. Vai ser doideira, né? Acredito que tem muita gente de férias já. Os negócios tão meio que, tipo, se engatinhando, né? Os negócios tão meio que... Mas, inclusive, eu vou ter... Mano, eu vou ter que colocar até Robux na minha... Nossa, cara. Ô, meu Deus do céu, mano. Eu vou ter que colocar Robux na minha... Ai... Fazer o quê? Fazer o quê, cara? Vai ser... Vai ser... Caro isso daqui, hein? Vai ser caro. Mas, tudo bem, né? A gente dá um jeitinho... Um jeitinho... Brasilire... Cara, e pior... Nossa, pior que vai... Mano... Se vim por 3.200... Pra gente colocar, mano... Eu, basicamente, tenho que colocar 280 reais de Robux. Meu amigo do céu. Bom... Enfim, isso aí é história pra outro momento. Mas, assim... Eles ainda não lançaram o rework da Dragon. A gente sabe que o rework não é uma fruta nova. E que todos os ganhos, né? Tipo assim... A gente sabe quando um jogo ganha é com a venda de skins, de coisas, enfim. E vai estar... E agora eles vão, tipo... Meio que, tipo assim... Olhando, pensando aqui, né? Tipo... É meio drástico, né? Eles deixarem apenas essa fruta que vai chamar tanta atenção do jogo, que é a Kitsune, por 10 dias, pra depois colocar a Dragon. Eu acho que não vai ser tanto lógico. E por isso que eu acho que a update de Natal vai atrasar. Eu acho que essa update da Kitsune... Eles enrolaram um pouco, né? Ela já era pra ter saído faz um tempo. Eu não sei porque. Acho que era pra ter saído uns 15 dias atrás, né? E isso vai fazer com que... Assim... Eles vão querer vender a Kitsune. Então não tem porque eles lançar, tipo, uma outra fruta agora. Então eu acredito que vai demorar muito pra sair essa Dragon. Só que aí a gente fica naquela. Porque teria que já ter saído o evento de Natal. O Christmas Event, como você prefere chamar. Que é o evento lá, que eu acho que vai ser da mesma forma do ano passado. Que foi muito legal. Que você pegava os presentes. Cara, muito da hora. Muito massa. Mas... Eu estou nas dúvidas aí. Na dúvida de como isso realmente vai acontecer, né? Assim, a gente vai ter que aguardar. A gente vai ter que pensar. A gente vai ter que, né? Dar, né? Uma brincadinha aí. Esperar, né? E ver. Eu tô bem ansioso pra esse próximo update, né? Que vai vir hoje, no caso. Então hoje de noite vai ter vídeo pra vocês. Quando o update sair. A gente vai tentar ser papum, pão, doce, pirulito. Tá ligado? Quando já sair, já fazer as doideiras que tem pra fazer. E... Bom... É... Agora em questão da update, que nem eu falei. Que a gente tem aqui a questão da Dragon. Aí eu já começo a ficar preocupado, né? Porque... É... Eu acho que eles não vão lançar tão rápido. Vai demorar. A gente não viu nem sneak peek, nem nada. Ou às vezes tá tudo pronto. E tipo, os caras, sei lá, vão soltar o doido. Mas... Mano, 90% de certeza na minha cabeça aqui. Eles vão atrasar. Porque tipo, mano... Eles querem vender a Kitsune. Eles querem ganhar dinheiro. Então tipo assim, né? Vão deixar aí a Kitsune. Pra... Poder... Gerar uma graninha, né? Então ela vai ficar por um bom tempo. E vamos ver também se hoje o update não vai atrasar, né? Porque... A gente sabe que o Bloxfruits sempre tem essas questões. Aí o Roblox cai. Porque... Anteriormente, né? Quando teve a update. O... Bloxfruits derrubou o Roblox. E atualmente, neste momento. Pra vocês terem tipo um pouco de ideia. O Bloxfruits tá com 500 mil pessoas jogando. Então pode ser que logo, logo... Né? É... Enche mais. E eles derrubem o jogo igual eles estavam derrubando aquela vez. Enfim, rapaziada. É isso. Queria compartilhar essa opinião pra vocês. Falar sobre o update que vai vir. E também perguntar pra vocês se vocês acham que realmente vai atrasar as coisas. Se não vai. Enfim. A gente vai descobrir hoje tudo mais à noite. Mas o que eu realmente quero perguntar. Será que o update de Natal vem antes ou depois do Natal?